Olá, torcedor gremista. Infelizmente, o Grêmio está matematicamente rebaixado. Foi uma sucessão de erros cometidos pela direção do Grêmio e, diferente do que o presidente Romildo Boussin vem dizendo que está sendo julgado pelos últimos quatro meses de trabalho, isso não é nem um pouco verdade. O Grêmio vem fazendo um péssimo trabalho de gestão, de desconstrução do departamento de futebol e até do clube há no mínimo quatro anos. Só não vê quem não quer ver e culminou agora com o rebaixamento do Grêmio. Temos que saber separar se, por um lado, o presidente Romildo Boussin é diretamente responsável pela conquista da Copa do Brasil e também da Libertadores da América, onde nunca mais será esquecido por esses fatos. O presidente Romildo Boussin também é responsável direto pelo novo rebaixamento do Grêmio para a segunda divisão, lugar onde nunca deveria estar o Grêmio. Mas, assim como as conquistas, ele também será lembrado pelo rebaixamento para sempre, assim como os outros dois presidentes que colocaram o Grêmio neste lugar. Mas aqui eu quero dizer que, ao longo desse período, foi uma sucessão de erros incríveis. E aqui só quero citar alguns, porque o torcedor hoje está de cabeça inchada, assim como nós todos estamos. O primeiro grande erro foi a terceirização do departamento de futebol. E isso não foi um erro cometido apenas por Romildo Boussin. Desde 2012, o Grêmio institucionalizou esse fato quando entregou a chave do vestiário a Vanderlei Luxemburgo e, a partir daí, o Grêmio começou a se quebrar internamente. O Grêmio nunca mais teve a chave do vestiário. E, pasmem aqui, futebol, atividade fim, objetivo principal do Grêmio, o Grêmio terceirizou o vestiário para inúmeros seus treinadores. E esse é um dos fatos que coloca o Grêmio na segunda divisão. Outro fator extremamente importante são as sucessivas contratações equivocadas dentro do Grêmio. Não é uma, nem duas, nem três, são mais de 50 ao longo desse período. De jogadores caros, velhos, que não são nossos, contratos longos e descomprometidos com o Grêmio. Um deles é Tiago Neves, que em rede nacional mandou um chupa Grêmio e o conselho de administração do Grêmio teve a coragem de contratá-lo, de abonar a sua vinda e de bater palma para Tiago Neves. Não foi uma contratação, pessoal, foram mais de 50 contratações erradas, onde o Grêmio vende bem e contrata muito mal. Analisa bons jogadores, mas na hora da tomada da decisão, a direção não sabe contratar. E aqui eu quero fazer um contexto histórico bem rápido para que você possa entender o que é o terceiro rebaixamento do Grêmio. O primeiro rebaixamento do Grêmio ocorreu em 1991. Naquela época, em 1990, o Grêmio havia estado em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E no ano seguinte, em 91, o ano da queda, o Grêmio foi vice-campeão da Copa do Brasil, empatando a primeira partida em casa em 1x1 e empatando a segunda partida em 0x0 com o Criciúma, treinado por Luiz Felipe Scolari. Nós só perdemos aquele título porque tomamos um gol em casa e o Criciúma foi campeão. Esse era o contexto inicial daquela ocasião. E Paulo Donner Araújo Ribeiro, que havia sido presidente do Grêmio por um bom período e com sucesso na década de 80, se afastou para concorrer a cargos públicos. E aí assumiu o Grêmio, Rafael Bandeira dos Santos, no mandato 9-1, 9-2. Bandeira que havia sido vice-presidente de futebol muito bem sucedido em 1981, quando o Grêmio foi campeão brasileiro com o Hélio Dourado. E naquela ocasião faltava apenas um ponto para o Grêmio escapar. E aí dois resultados bastante estranhos. O Grêmio perdeu para o Náutico por 3x1 fora de casa e perdeu para o Botafogo por 3x1 no Rio. E muita gente comenta que o problema lá foi bicho. Inclusive isso foi comentado por uma pessoa que trabalhou no clube e está gravado nas redes sociais. Esse foi o contexto de 91. Em 2004, quando o Grêmio caiu, o Grêmio participava do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E em 46 jogos o Grêmio ficou em último lugar, perdendo 25 partidas. Isso mesmo. O Grêmio que havia sido comandado por José Alberto Guerreiro, que foi presidente do Grêmio por quatro anos, que fez um contrato com a ISL, um malfadado contrato com a ISL, que arrebentou o Grêmio. Mais um contrato batido de palmas por todo o Conselho Deliberativo Tricolor. E a partir daí o Grêmio entrou em parafuso. E quem assumiu o Grêmio naquele centenário foi Flávio Obino, que é muito criticado por todos, mas pouca gente conhece a história desse presidente, que teve muito sucesso na década de 60, assim como sua família, como Alfredo Obino, que fizeram muito pelo Grêmio. E cabe lembrar que naquela época, quando Obino foi presidente, ele convidou 16 pessoas para serem diretores de futebol, inclusive alguns que estão aqui agora, criticando o Grêmio, inclusive alguns que estão na gestão. E todos disseram não, não assuma o Grêmio. E aí um senhor com idade avançada, que já não tinha mais condições de trabalhar no Grêmio, chamado Hélio Dourado, um dos maiores presidentes da história, assumiu o departamento de futebol numa época onde o Grêmio não poderia mais contratar jogadores. E foi ali que o Grêmio saiu e caiu novamente para a segunda divisão. Só para lembrar aqui, naquele período, Flávio Obino teve incontáveis vezes a luz do Estádio Olímpico cortada e fazia de tudo para religar a luz. Havia fila de credores para receber do Grêmio. E ali o Grêmio caiu. Agora, vamos entrar para agora, 2021, o contexto atual. O Grêmio com caixa abarrotado de dinheiro, mas que faz uma gestão péssima, muito ruim nos últimos anos. O presidente Romildo Bozan tem vários méritos, mas nos últimos quatro anos foi um trabalho perfeito de desconstrução do Grêmio. O Grêmio que vende muito bem os seus atletas, mas contrata muito mal, pessimamente. O Grêmio que vendeu quase um bilhão de reais em atleta nos últimos anos, mas que contratou muito mal jogadores extremamente caros, que não deram resultado nenhum para o Grêmio. O Grêmio que abriu mão de muitas receitas, inclusive do futebol, mas principalmente do departamento de marketing, onde nada é feito há muito tempo, há no mínimo nove anos, e todo mundo bate palma, e todo mundo sabe porquê. Já foi comentado num vídeo anterior, e nada foi feito, e nada será feito. Esse é o Grêmio, esse é o Grêmio de hoje. O Grêmio que não ouve o seu torcedor, o Grêmio que não dá bola para o seu torcedor, o Grêmio que tem várias profissionais incapazes dentro do departamento de futebol, assim como em outros departamentos, isso não é gestão. Isso não é gestão. E o torcedor que hoje está sofrendo com a queda, que paga sua mensalidade em dia, que não tem dinheiro para pagar suas contas, mas dá prioridade para a mensalidade do Grêmio, torcedor que não tem dinheiro, mas que vai no camelô comprar uma camisa, que vai no camelô comprar algum brinquedo, alguma coisa para o seu filho, que relembra o tricolor, hoje está sofrendo. É esse o torcedor que está sofrendo. É esse o torcedor que não tem voz dentro da arena do Grêmio. É esse o torcedor que a gestão não ouve. Os jogadores passam, e vários vão embora agora. Vários dirigentes dessa gestão já foram embora, porque não estão nem aí para o Grêmio faz mais de meio ano. Mas a torcida fica. A dor fica. 2022 vai ser um ano muito pesado, muito difícil para o torcedor grêmio. Angustiado, que está chorando, que está triste. Como estão dizendo agora, o Grêmio caiu hoje e ontem em rede nacional. O fato é que o Grêmio caiu porque teve problema de Covid no gauchão. meu Deus do céu, não entenderam nada. Absolutamente nada. O Grêmio teve problema de Covid porque foi omisso. Porque na festa do gauchão abriu toda a arena do Grêmio para os parças, para os amigos, para os conchavos. E aí o Covid pegou, porque não houve nenhum protocolo de segurança na época. Mas há quanto tempo isso se passou? Meio ano e o responsável pela queda é o Covid. Isso é o pior problema. Estamos caindo sem saber absolutamente por que caímos. Fomos campeões em 2017 e não soubemos pegar a lição. Agora estamos caindo sem saber o porquê. Isso é o mais preocupante para 2022. o Grêmio que precisa fazer uma limpa generalizada no vestiário de jogadores e de profissionais. Muitos deles que estão lá mamando na teta do Grêmio. Ex-jogadores que estão lá por um motivo ou por outro. Profissionais sem capacidade. Dirigentes sem capacidade. Jogadores sem capacidade, sem bril, sem vontade de vestir a camisa do Grêmio. O Grêmio tentou, mas foi tarde. O Grêmio tentou mudar o vestiário, mas foi tarde. Algumas ações foram tomadas, mas tardiamente. Agora é preciso rever tudo. Não foi o Covid. Elencar todos os problemas que fizeram com que o Grêmio caísse. E a partir de agora, a partir do diagnóstico, mudaram o Grêmio. Se o Grêmio quer começar 2022 com Wagner Mancini e metade desse elenco que está aqui, começamos 2022 completamente errado. E o torcedor vai passar o ano que vem com as calças na mão, nervoso, preocupado ou pior ainda, abandonando o Grêmio. Porque tem muitos que estão tristes dizendo que vão deixar 2022 passar. Que vão preferir dar outras prioridades para a família, para lazer, deixando o Grêmio de lado. Por quê? Porque a direção do Grêmio não dá bola para esse torcedor. Esse torcedor triste, que hoje, infelizmente, cai mais uma vez. Se não tirarmos lições dessa queda, nada vai se resolver. Queria deixar aqui um abraço para toda a torcida do Grêmio, que assim como eu, também está sofrendo e triste. E quem sabe, se houver a possibilidade de ter um diagnóstico correto, se existir algum dirigente que tenha cabelo no peito para mudar essa situação, o Grêmio vai sair dessa o ano que vem e voltar para o lugar onde nunca, jamais, deveria ter saído. Até a próxima, torcedor grêmista. Legenda Adriana Zanotto